e aí e aí e nem que bateu cheque é pau mais um vídeo não é isso a gente assim galera é o seguinte tem que falar mais alto que o microfone não tá funcionando né tô sem microfone na gopro mano essa merda o seguinte onde fui andar de vindo em lancha galera lá com meu amigo e não gravei nada para vocês tá ligado porque pô meu amigo não queria que eu gravasse tal daí resolvi não gravar nada só que é o seguinte na hora que eu voltei embora que eu fui ali atracar a lancha e deixar lá no tiozinho do rio o tiozinho do rio me mostrou que a bike dele tá estragada mano ele estragou a bike a roda da frente então agora eu vou lá pegar a roda lá do tiozinho do rio e levar lá na sobre rodas pra arrumar tá ligado daí vou levar né mano que a coisa eu pago não sei quanto é que vai dar que a coisa eu pago a nota lá pra mim então deixa o like aí se inscreve no canal tô com a bis aqui da minha já tava pensando em deixar o cano mano ia ser top né vizinha só o cano ia ser insano né amanhã ficar doido tem que fazer tá chovendo galera tá chovendo por aqui tem que arrumar o freio dessa bis mano vamos dar mano vamos lá no tiozinho pegar pegar a bike pra ele mandar arrumar vizinha aqui na frente meu que pantano velho ele tá doido ó o pantano o tiozinho tá só com a bike mano ele tinha uma bisinha e a polícia prendeu tá ligado eu quero ir lá tem um amigo meu que é o Mikael ele mora lá perto do da do guincho da polícia e eu quero ir lá ver se se recupera a motinho do tio e vamo amigo ver se a bike dele tá ali também que vai arrumar opa o tiozinho não tava velho cadê a chave dele eu tinha que tirar essa roda aqui ó olha aí galera quebrou fora fora aqui ó quebrou fora fora a bike do tiozinho quebrou tudo a bike do tiozinho mano eu tinha que levar arrumar mas cadê ele agora velho mini lancha tá aí no rio ó e aqui é o barquinho que o tiozinho tá reformando top mas eu queria falar com ele mano pegar essa roda aqui ó pra ela arrumar velho como é que eu vou fazer agora tinha que ter uma chave 13 só que o tiozinho não tem nenhuma chave aí acho que vou ter que voltar aqui depois vou ter que voltar depois mano o tiozinho não aparece vou esperar mais uns 10 minutos aí já faz uns 10 minutos que eu tô esperando ele aqui e não apareceu vou esperar aqui ver se ele vem se eu tivesse só uma chave 13 eu já conseguia tirar velho tiozinho não apareceu mano não teve meio tiozinho não aparece vou nessa de tarde eu passo aí pra pra falar com ele vou ter que reformar a bike do tiozinho ele tinha uma bisinha velho igual essa aqui ó só que a polícia prendeu a bis dele tá ligado a polícia prendeu a bis do velhinho e agora ele tá sem moto mano tá andando só de bike e a bike estragou estragou a roda né vocês viram ali mano quebrou o ar eu vou levar lá nas subrodas mas eu não vou conseguir levar a bike inteira tem que tirar a roda e levar só a roda ó o riozão como é que tá já deu vontade de andar de menino de novo é galera o tiozinho não apareceu tem que voltar aí só mais tarde pra tem que voltar aí mais tarde pra levar arrumar o pneuzinho dele vou ter que voltar depois porque que eu não trouxe a chave também cara porque daí eu vou só tirar aquela roda vai ter que botar um aro novo mas lá nas subrodas eles eles tem um aro novo ó só não sei se fica pronto na hora né vai ter que ver que merda né mano eu vou irretor acho que ele tá vindo lá ó será que é ele lá ó vamos lá ver por ele já vou dar uma carona de bis é ele é ele tá aqui ó e aí vai que aí pegar o tiozinho chegou velho vamos pegar o pneu e vamos lá arrumar tá aqui na garupa mano oh pensa no tiozinho de boa velho ele tá doido cara vamos ajudar ele tá sem bike tá andando a pé velho tá louco vamos ajudar ele arrumar ali no sobre rodas sobre rodas lá eles arrumam na boa ah o bada lá né mano não tem erro tem que ver quanto é que vai ser ah mas eu anoto lá na minha conta e já é e aí e aí e aí e aí e aí e aí opa e aí e aí arruma Nossa, sorte que eu consegui encontrar ele. Vai dar boa, mano. Vamos tirar a roda ali e vamos levar pra arrumar. Tá, vou lá arrumar. Daí, ó. Depois, quando ficar pronto, eu trago. Não trouxe. Mas, ó, depois eu... Tá? Ó. Beleza. Vou lá arrumar, galera. Eu pedi um trocadinho, se eu tinha. Eu acho que é pra cigarro, mas eu não tenho. Agora eu vou lá nas sobrevadas e mando arrumar. E já era. Ah, deu boa. Cara, sorte que aqui já apareceu. Vamos levar lá, galera. Levar pra arrumar essa rodinha aqui. Tá na sobre-rodas. Tadinho, velho, mano. Tá sem moto, sem bike, sem nada. Você tá doido. Vamos lá. Vamos lá na sobre-rodas. Deixar lá pra arrumar essa roda aqui. Vocês viram ali, né, galera? Ele me pediu uma... Ele me pediu uma graninha, cara. Só que eu não tenho nada, velho. Senão eu dá... Até, galera, quem quiser ajudar... Bota aí... E escreve ali, é pro tiozinho do Rio. Daí eu trago a grana ali pra ele, tá ligado? Porque... Mano, eu tô ligado que eu acho que ele não é aposentado. Daí é foda, né, mano? Daí... Tipo... Vocês sabem como é que é, né? Não ganha nada, né? Por mais que ele more ali na beira do Rio. Tem a casinha dele e tal. Precisa comer, né, velho? Toda vida que eu vou lá, nunca tem comida, cara. Vou ver se consigo uma grana aí. Se vocês puderem ajudar, mano... PixDotorta.gmail.com Fortalece aí que tamo junto. Vamos lá, sobre-rodas, vamos lá. E aí, Juliano? Beleza, tudo bem? Tá bom, manda aí, seu povo. Como é que tá? O que que deu com essa rodinha, hein? Olha só, tá ligado? Estourou tua rodinha? Não, boa, sai fora. Tá ligado lá no tiozinho do Rio, lá? Segura aí. Olha ali o aro dele aqui. Estourou o bagulho, mano. E daí, tipo, ele não tem grana, não tem nada, né? Então eu queria arrumar, velho. O que que tu diz? Tem que pegar uma nova ou... Vamos achar uma rodinha pra ele, né? Então tá, velho. Bora. Deixa pra nós, vamos lá. Tá top. E o resto, tudo certo? Tudo certo, dando uma girada no dinheiro aí. Ah, não, velho. Olha, eu preciso trocar a pedra da mini-moto, mano. Ó, aqui, ó. Chegou. Ó, aí sim, né? Será que não é? O teu é o tamanho 12, vai chegar. Beleza, então. Segunda pedra chega. Tá aí a rodinha do tiozinho. Vamos arrumar. Vale a boa? Vale a boa, né? Aí sim, né? Ô, pesado. E aí? Só? Só uma boa. Hã? O que que tu acha? Botar um aro novo? É, botar um aro, um raio, um cubo, um cubo. Bah, daí fudeu, né, cara? Ô, olha a mini-moto, velho. Tá aí, ó. Tá aí, né? Tá, fora. Ô, não. Fica pronta o detalhe, será? Só. Esse rapazinho aí vai fugirar. Ó, e aí? Esse rapazinho aí, esse rapazinho aí, vai que tá? Tudo certo? Ih, o que que ele fez? Tá aí? Pintou a cara. Ô, o que que é isso aí, viado? Ih, a vela mezeu, pai. Esqueceu o filme. Ô, aí sim, hein? Ah, é? Tamo junto. Ô, isso tá agora a rodinha do tio ali, vamos ter que arrumar. O tiozinho do Rio, ó. O que que tu acha? Um raio, um cubo, um cubo, um cubo. Tem que ir lá, tem que fazer, vai tomar pra ele. É? Azar? E fiado. Fiadinho, fiadinho. Vai conta do torto, né? Oi, esse cabide aí. Ô, meu. Meu, cara, o que que aconteceu aí? Cabidão, hein? Nossa, velho, fodeu, velho. Vamos ativar. Mais, claro. Eu quero arrumar, né, mano? Hoje, na tarde, vem aí pra nós arrumar. Ah, então tá. Fechou? De tarde fica pronta a rodinha. Fica pronta. Nossa, que faz na hora, Matinho. Qualquer coisa é pegar uma velha ali, outra e botar uma outra no lugar. Azar. Se tiver uma velha ali, será que tem? Tem uma velha ali, ô, Gabi. Tem, né? O GB na comparativa. Ô, valeu aí, meu Deus. É nóis, por cento. Vem a tarde aí de pegar. Tá, não, a tarde eu vim aí buscar. E daí eu vou ativar o motorizado também. Isso, vem aí. Top. Vetei ficha. Vamos dar. Deu certo, mano. Vamos arrumar. Aí sim, galera. Ihuuu. Shardê, pai. Top demais, galera. Opa. É isso aí, mano. Tá com barulho diferente a moto, hein? Então tá, galera. É isso aí. Deixei ali a rodinha do tiozinho pra arrumar. E detalhe eu vim pegar pra ver se tá pronta e vamos ver o que vai dar. Beleza? Deixa o like, galera. Se inscreve no canal. Tem mais no centro. Meu Deus, pra se inscrever é tudo. Mas tô de bicho, tá tudo certo. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal. E não, valeu. Tchau. Meu Deus, tchau. Sei que a bater.